Oi gente, tudo bem? Eu sou o Marcelo Adnet e eu tô aqui pra elogiar o trabalho de uma galera que é muito craque, que é muito fera, que é animal, que é a galera da ONG Paraíso dos Focinhos. Eu tenho aqui a foto, por exemplo, do Rochinho, que é um dos cachorros resgatados pela Paraíso dos Focinhos, e eu mesmo adotei o Edson, lá na Paraíso dos Focinhos, que é um grande amor da minha vida, que hoje é parte da minha família, que chegou lá em casa muito bem cuidado, muito bem tratado pela ONG, e que foi curiosamente resgatado pela minha amiga Beth Goffman, que depois me contou essa história e eu não consegui acreditar. Eu sou fã do Paraíso dos Focinhos, e eles estão precisando também de pais que adotem os cachorros lindos, gostosos e maravilhosos, tão bem cuidados e tão carentes, tão loucos por amor, e aqui no meio do trabalho mesmo, no meio dessa loucura toda, eu faço questão de mandar esse beijo carinhoso a todo mundo da ONG do Paraíso dos Focinhos, e quem quiser ajudar financeiramente também, padrinhos, são super importantes pra que esses animais tão maravilhosos, tenham uma vida digna e gostosa e tenham uma família. Hoje eu tenho o meu. Valeu, Paraíso dos Focinhos, um beijo!